Põe essa da Índia que você tá também. Essa? É. Tá, mas já vai colocar pra bater? É, pega o sabão em pó lá. É esse, né? Esse é o amaciante. É esse aqui? Isso, é no quadradinho do meio, é. Caro pra caramba. Aí, aí, tá bom. E o amaciante é do lado de lá. Essas roupas aí tão úmidas do varal. Tá bom? Isso. E o lado de cá? Lá de cá é sabão líquido, não tem. Pode fechar. Aí fecha a gavetinha, isso. Agora ali no painel, você coloca, gira lá na roupa branca. Branco. Tá bom, mas não tá o branco. Ah. Achou? Aí regula o nível. Pode pôr nível médio. Tá no médio? Sim, lá falando que é o nível médio desse negócio. A luzinha tem que estar... Nível de água. Isso. Tá no médio? Tá escrito médio? Eu não sei nem onde ver. Tá em cima. Aqui, a luzinha tá no médio. Eu clico nele? Tá certo. Não, pode deixar. Aí, agora, normal. Echágua e esta. Isso. Agora aperta o vermelho. Agora aperta o vermelho. Quer escuta? Agora aperta o vermelho.